O outro eu vou decilando, o poder de arquitetura é dele. O outro eu vou decilando, o poder de arquitetura é dele. O outro eu vou decilando, o poder de arquitetura é dele. O outro eu vou decilando, o poder de arquitetura é dele. O outro eu vou decilando, o poder de arquitetura é dele. O outro eu vou decilando, o poder de arquitetura é dele. O outro eu vou decilando, o poder de arquitetura é dele. O outro eu vou decilando.